Santo do dia, 30 de julho, São Pedro Crisólogo Pedro Crisongo, o Pedro das palavras de ouro, pois é exatamente este o significado do seu sobrenome, dado sabiamente pelo povo e pelo qual se tornou conhecido para sempre. Ele nasceu em Ímola, uma província de Ravena, não muito distante de Roma, no ano de 380, e mereceu este título, assim como os outros que a igreja lhe concedeu. Filho de pais cristãos, foi educado na fé e cedo ordenado diácono. Considerado um dos maiores pregadores da história da igreja, era assistido frequentemente pela imperatriz romana Gala Plácida e seus filhos. Ela o fez seu conselheiro pessoal e, em 424, influenciou para que ele se tornasse o arcediácono de Ravena, numa época em que a cidade era a capital do Império Romano no Ocidente e também a metrópole eclesiástica. Mais tarde, o próprio imperador romano, Valentiniano III, filho de Gala Plácida, indicou-o para ser bispo de Ravena. Em 433, Pedro Crisongo tornou-se o primeiro bispo ocidental a ocupar essa diocese, sendo consagrado pessoalmente pelo Papa Xisto III. Pedro Crisongo escreveu, no total, 176 homenias de cunho popular, pelas quais dogmas e liturgias foram explicados de forma simples, direta, objetiva e muito atrativa, proporcionando incontáveis conversões. Em 448, recebeu a importante visita de um ilustre bispo do seu tempo, Germano de Alccerre, que fatidicamente adoeceu e, assistido por Anghi, morreu em Ravena. Também defendeu a autoridade do Papa, então Leão I, o Grande, sobre a questão monofisista, que pregava Cristo em uma só natureza. Essa heresia, vida do Oriente, propagava-se perigosamente, mas foi resolvida nos concinhos de Éfeso e Calcedônia. Pedro Crisongo morreu na sua cidade natal, numa data incerta. Alguns historiadores dizem que foi em 31 de julho de 451, mas em é venerado pela igreja no dia 30 de julho de 450, data mais provável do seu falecimento. A autoria dos seus célebres sermões, ricos em doutrina, conferiu em outro título, o de doutor da igreja, Concedido em 1729, pelo Papa Bento XIII. São Pedro Crisongo, ainda, hoje, é considerado um modelo de contato com o povo e um exemplo de amor à pregação do Evangelho, o ideal de pastor para a igreja. Oração a São Pedro Crisólogo São Pedro Crisongo, que dominastes vossas paixões e vos agarrastes à fé em Jesus Cristo, para conseguirdes perseverar nas virtudes que vos levaram à santidade. Intercedei por nós, para que também sejamos perseverantes e entusiasmados, tal como fostes, na exortação aos nossos irmãos, que distantes se encontram da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Pedro Crisongo, rogai por nós.